Atafona, o balneário brasileiro que está desaparecendo com o avanço do mar. Olá pessoal, eu sou Akel Tube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Urubus vagando pela areia, em meio aos escombros das últimas casas destruídas pelo mar. Atafona é um balneário prazível ao norte do Rio de Janeiro, que sofre com uma erosão crônica e aprofundada ainda pelo aquecimento global, que a transformou em uma paisagem apocalíptica. Devido a uma combinação de fatores naturais e humanos, o mar avança até 6 metros por ano e já submergiu mais de 500 casas em uma faixa de 2 quilômetros. A erosão extrema que coloca a tafona entre os 4% do litoral mundial, onde o mar avança a mais de 5 metros por ano, se intensificou agora com as mudanças climáticas, com o aumento do nível do mar a longo prazo e a curto e médio prazo, com as ressacas excepcionais e períodos prolongados de chuvas e secas, explica o geólogo Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense. Mas o problema não para por aí. O balneário sofre com um problema crônico há décadas. O uso que foi feito pelo homem ao longo dos últimos 40 anos do Rio Paraíba do Sul, um dos principais do sudeste do Brasil, reduziu drasticamente o volume das suas águas e a capacidade da água transportar areias para foz do rio, em atafona. Explica o geólogo Eduardo, enumerando atividades como a mineração e os desvios para a agricultura. Com esse déficit de sedimentos, a praia não se reabastece naturalmente e vai recuando diante do avanço do mar. A isso se soma a construção de casas no litoral, eliminando a primeira linha de defesa natural, que são as dunas de areia e a vegetação. Sem essa proteção, o mar foi corroendo a superfície, deixando o cemitério submerso de escombros e estruturas que tornou perigoso qualquer mergulho e afugentou os turistas. Bem, pessoal, aparentemente nós estamos vivenciando aí ao longo dos anos o surgimento da nova cidade de Atlântida. E isso aqui no Brasil, exclusivamente no estado do Rio de Janeiro, no litoral brasileiro, aqui em Atafona. Nós vamos continuar de olho nas notícias sobre esse assunto e se tiver mais novidades eu trarei aqui para vocês. Eu quero agradecer a todos que me parabenizaram pela passagem do meu aniversário. Muito obrigada mesmo, pessoal. Vocês são incríveis, são demais. Eu agradeço a Deus cada dia por ter vocês aí fazendo parte da minha vida, mesmo que de vez em quando eu meio que sumo, mas é muito bom ter vocês aí do outro lado me assistindo, ouvindo a minha voz. Enfim, muito obrigada por esse carinho, pela parceria e pelos comentários de vocês que eu leio todos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo, compartilha com seus amigos aí que são amantes de novidades, de coisas interessantes, de curiosidades desse tipo. E também se inscreve no canal se você é novo, gostou do conteúdo, assista os outros vídeos que vão aparecer aqui nos cards. Eu já te aguardo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho